Nesse vídeo eu vou mostrar como você faz para conectar o seu pendrive na sua TV e poder visualizar fotos, vídeos ou qualquer coisa que esteja dentro do seu pendrive. Assiste o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. No final eu vou mostrar como você faz para retirar o pendrive e é muito importante, porque se você retirar de qualquer forma você pode queimar o seu pendrive. Tem uma forma de segurança para remover o dispositivo e eu vou mostrar isso no final do vídeo. Primeiro você vai vir aqui na TV, verifica onde tem escrito USB, conecta o seu pendrive. Agora você vai ligar a TV ou a TV já pode estar ligada. Você vem aqui, clica na casinha, seleciona aqui painel de controle, ele é um desses aqui, não é desse colorido e aí aparece logo aqui o pendrive, tá vendo? USB 1, você vai usar as setas do controle, vai movendo até chegar em cima dele. Clica no OK do seu controle e aqui você pode escolher, ou ver fotos, ou áudios, ou vídeos, mas qualquer um que você escolher vai dar acesso às suas pastas do pendrive. Eu vou escolher aqui fotos, é só ir na seta do controle, tá aqui no X, eu desço, vou para a esquerda, clico no meio no OK. E aqui estão todas as pastas. Eu posso aqui selecionar qualquer um e abrir. Abri aqui as fotos, eu peguei do computador, coloquei no pendrive só para mostrar. É só clicar na foto para abrir, escolhi aqui embaixo, clica no botão OK do controle e depois vai passando. E agora eu vou mostrar como remover o pendrive com segurança. Eu vou ensinar a forma mais fácil, você vai clicar em hesitar, aí ele vai sair de tudo, depois você clica novamente nessa casinha, como se você estivesse fazendo no início, eu ensinei. Vai selecionar painel de controle, você vai chegar nessa página novamente e você vai clicar aqui em cima do pendrive, tudo como você fez no início. Porém, quando você clicar aqui em cima e aparecer essas opções, você vai selecionar essa opção aqui do meio, que é ejetar. Vai aparecer essa mensagem perguntando se você quer mesmo ejetar. Você vai na seta do controle, puxa para o sim e clica OK no controle. E aí vai aparecer essa mensagem aqui em cima. Agora você pode remover o dispositivo. E aí não vai correr o risco de queimar o seu pendrive. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.